As vezes se dá a questão da pesquisa com embriões, então muitos condenam e muitos aprovam. E muitas vezes em alguns matizes religiosos respeitáveis, essa questão é radicalizada. A bioética é radicalmente coerente em aceitar todos esses matizes, mas ela é radical em perceber que se alguém é a favor de pesquisa utilizando embriões humanos, ela percebe que essas mesmas pessoas são a favor do aborto. Não quer dizer que a bioética e os bioeticistas se posicionem contra ou a favor do aborto, nem que não tenham opinião formada, porque cada um de nós tem opinião formada. Mas no debate público, o que se preconiza é enxergar com coerência um tema. Ou seja, se eu vou condenar o uso de embriões para pesquisa científica, eu também, por coerência, não posso concordar com o aborto. Por quê? Porque eu tenho que ter a mesma visão daquela célula. Quanto à ética e bioética, talvez a gente devesse retroceder à questão de conceito básico de moral, que é o que se faz. É aquilo que aprendemos desde crianças. Por isso que se diz que uma sociedade onde a criança não é assistida, onde a família é desestruturada, qualquer matiz de família, um adotado, um nascido, um geneticamente igual aos seus pares. Mas quando nós não temos essa educação que nos dá a intuição do que devemos fazer para o bem, nós já estaremos entrando numa ética onde nós talvez não saibamos responder corretamente o porquê devemos fazer isso. Porque a ética nos pergunta por que fazer. A moral, o quê? E a ética, o porquê? Eu lembrei logo disso quando o senhor me fez a sua pergunta. Você não vai transformar a igreja católica numa igreja. Não está nem obedecendo a esse nosso novo papo, a todo revolucionário.